De número 4, Oseias capítulo de número 4 Oseias capítulo de número 4 Que ajuda a mim? Eu espero que você encontre a mim Ajuda o breu, ajuda a todos Ajuda a todos Eu vou viver uma virada Eu vou viver uma virada Eu creio Eu vou viver uma virada E o dia a tristeza se verá Agora a honra e a honra E com boas normas tudo vai valer Quando a nova história se levar Chega na minha hora Chega na minha hora Meu silêncio te abram O sol sol da minha grande pressa Eu vou viver uma virada Em minha vida eu creio Eu vou viver uma virada Virada de vitória E eu sou o filho 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 Amém, filhos Dá uma virada aí, a vida ali E a vida aqui é como lá Vamos acompanhar essa aqui E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Eu não vou pegar pra vocês Eu vou dar um treinamento Um treinamento nosso tempo Pra você praticar Deixa eu fazer uma pergunta Tem um pastor que prega e prega E o pastor da igreja não sabe nada Por quê? Ele só pregou Não tregou o povo O pastor tem que treinar Então você vai ficar aqui Tem pastor que fica só falando Meus amigos Mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui Qual é a maior força que um homem e mulher pode ter? Qual é a maior força que um ser humano não tem na vida? Me ajude, responda Aqui eu estou ensinando que você pensar Eu não quero estar cheio só naquele pouco Pense Qual é a maior força que um homem e uma mulher O ser humano pode... O que é que ele? O amor Ela falou O que mais? A criança o que? A fé O que mais? A força que vem do homem O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? É que um homem É o que mais? O que mais? a irmã chegou a maior força do homem está de uma mulher está no conhecimento toda pessoa que vive isso na vida ela tem isso aqui desenvolvido toda pessoa que não tem entendimento ela é uma derrota, um casamento, uma saúde nada dá certo, porque a mente dela é atrasada toda gente que mente é atrasada você pode botar no melhor lugar do mundo ela vai andar para trás, não vai dar certo porque a mente dela é atrasada alguém já viu uma pessoa que fez cirurgia bariátrica para emagrecer? você conhece a cirurgia? conhece ou conhece? você fez cirurgia fez cirurgia bariátrica ficou magrido os primeiros meses depois o que aconteceu? fala para mim gente voltou o que? a embora porque a cirurgia foi feita no local errado a cirurgia a cirurgia ela tem que ser feita onde? na cabeça porque a pessoa fez até a cirurgia eu estava muito bom eu falei isso não é de Deus eu estou vendo a hora que eu morrer que a mulher é casada não é? não é? essa calça essa calça é que não é verdade o que eu repreendo o demônio aqui na igreja quando eu fiz assim com a pele a calça ficou rápido eu fiquei naquela mas falta eu não não é razão não para mim é corrupto um dia eu peguei daqui para o meu filho assim por que eu não curto eu vou abrir da igreja? tarde eu menti eu tenho que tomar ótimo na minha vida deixei de comer assunto deixei de comer coisa boa deixei de tomar leite não fiz a mudança não vai mudar nada de uma pessoa você vai para a igreja só que não vai acontecer nada você tem que mudar isso aqui toda mudança de um homem está aqui com entendimento toda pessoa que é doente é porque ela não tem entendimento de saúde toda pessoa que é pobre ela não tem entendimento de prosperar de ganhar dinheiro ela sabe trabalhar trabalha quem conhece pessoas que trabalham trabalham muito mas até hoje nunca tem nada na vida você conhece gente assim fala a verdade mas todo mundo conhece a gente que trabalha trabalha não tem nada é um bom trabalhador mas por que não tem nada na vida? sabe por que? é bom trabalhar mas o melhor que eu trabalhar é saber administrar tem gente que ganha os produtos mas no mesmo dia vai embora fica comprando coisas que não tem nada em ver e compra coisas super boa ou uma roupa que usa uma vez que eu vou usar mais começa a inventar dívida sempre está dentro de casa não sabe administrar tem gente que faz uma festa quer que pagar uma festa faz tudo aí com uma mercada aí tem gente que joga fora o fogo os vidros os cachorros aí antes de acabar o mês ela está fazendo outra feira quer dizer não sabe o que está quer dizer está faltando até o pessoal entende tem gente que tem dinheiro mas quando você quer não consiga não consiga você puder não consiga não consiga não consiga não consiga não consiga não consiga no dia que você abrir a sua mente para Deus você vai ver que você vai casar, você vai arranjar mas se você for merecer com a mente fechada não tem como ser isso seu casamento vai ser o financiado, você deixa de brigar todo casal que vive, ele é porque o casal não quer o quê? vai em casa, não fica mesmo veja de brigar, a gente faz se beijar se abraçar, a gente briga assim se abraçando, se beija, é assim quando não está me enxado, eu vou lá, eu faço um beijo na boca quando eu estou lá, eu faço um beijo na boca a gente acaba com isso assim porque a gente tem o entendimento do que é a gente? da palavra de Deus, a gente tem que praticar ah, mas eu olho para Deus, mas nessa hora você tem que praticar, perdoar perdoar os todos tem que procurar amar, abraçar cheirar de juros liberar perdão, acabar com os perdemos e perder das falhas você tem que praticar isso, não adianta só falar então toda a pessoa que sofre, o que falta o quê, pessoal? o que é o que acontece? olha o que a palavra de Deus fala aqui A gente é muito experimentador, mas de poucos praticantes E a coisa só acontece Quando a pessoa o quê? Pratica O milagre só acontece quando você pratica Não adianta Ficar nessa coisa de falar balada E conversa de orar de gente lá Só ouvir a palavra, adianta De só louvar, adianta Você tem que praticar a palavra Sabe por quê? A Bíblia diz A fé sem obra Me ajude A oração Você ouve o quê? O ensinamento em prática Quando você coloca o ensinamento Procurar entender o quê? O seu casamento, sua vida moral Não vai ser Você que está no carado, vai dizer nada Você que não conseguir ganhar dinheiro Você vai conseguir agora Você vai trabalhar Vai saber o quê? Administrar Quem tem que diga graças a Deus Tu presta atenção que Deus está falando com você Quando você parar para ajudar a Deus Você vai dizer para a pessoa doente E vai ter saúde A pessoa é doente Porque ela não tem entendimento No dia que ela tem entendimento Ela fica curada Quem identifica a graça a Deus? Quando a pessoa tem entendimento Que Jesus não é Ela pega e aceita Jesus Como essas irmãs fizeram Mas tem mais gente que aqui Está aqui para o final do curso Abre entendimento Aceita Jesus hoje Abre entendimento É por isso que o povo sofre Olha aí Ele escreve O meu povo está sendo Arruinado ou destruído Porque ele falta Porque ele falta O conhecimento O entendimento Da palavra de Deus Da palavra de Deus Não é inteligente Não é inteligente Você não pode ser inteligente Eu não estou sendo inteligente Você estou mostrando Estou mostrando a prática Não vai adiantar só o que é para Deus Não vai adiantar Não vai adiantar A igreja não presta Não é igreja não presta É você que não pratica a palavra Vai para a escola Vai para a faculdade Não estuda em casa não Você vai estudar Você vai estudar Você vai fazer a faculdade Você não vai passar Ah, vou orar aqui Para dominar A minha mão Se eu vá para o C Ou B Ou L Você vai orar Mas sabe o que vai passar? É que passou a noite A madrugada Esse não Esse vai passar Mas se ficar só a hora de madrugada Não vai passar nada Tem que estudar Negócio a orar Para o faculdade Não vai passar nada Tem que praticar o estudo Voltando aqui Posso inteligente O ensino Eu não estou sendo Eu vou falar da verdade Tem gente que não gosta O meu papo Tem gente que só quer Vem perder Não quer ouvir Você tem que praticar Diz aqui Eu gosto também Os rejeitei Olha só Se você foi inteligente Rejeitar o ensino de Deus O entendimento de Deus Deus vai rejeitar o santo E o pior Além dele rejeitar você Ele diz aqui A vida é que não Mais sejas sacerdote Lá em Apocalipse Diz que eu e você Somos reis O que? Sacerdotes Povo eleito de quem? De Deus Ele vai te rejeitar Como sacerdote E ele diz aqui Olha só A vida é que não Mas seja sacerdote Diante de mim Visto que Esqueceste da lei Quer dizer Esqueceste do entendimento Esqueceste da palavra de Deus Tem gente aqui Que se afastou Se diz Eu sei que se esqueça de Deus Por isso você está sofrendo O nosso Deus está acontecendo Na sua vida Que não era para acontecer Mas no meio instante Estão acontecendo Você se afastou de Deus Diz aqui E diz aqui Faça toda a lei Que do teu Deus Eis meu também Ignorarei os vossos Os vossos filhos Quer dizer Até os seus filhos Vão ser Poxa Deus é novo Pastor Deus não é novo Mas olha aqui para mim Deixa eu te explicar isso Eu estou aqui Descordificando Você tem que saber Interpretar Por que ele vai rejeitar os filhos? Vou te falar o porquê Porque os filhos São fotocópia dos pais Os filhos São espelhos dos pais Se o pai é derrubado O filho é o quê? Se o pai é fracassado Amanhã vai casar Os filhos vão ser o quê? Se o pai Não obedece a Deus O filho é o que ele tem que usar O filho Por isso que ele vai ser Rejeitado Porque o seu filho Vai seguir aquilo que você Não é o que você fala É o que você pratica Deu ditado Faça o que eu digo Mas não faça Meu filho Não caixa Não caixa É o seu Caixa Não caixa Bebe não Você acha que ele vai ouvir isso? Ele vai pegar o teu exemplo Mas o papai disse que a gente está bebendo Eu vou beber Meu filho não pega Torna-se no pulmão, dá câncer Mas quando Ele crescer vai fumar Porque o que fica não é o que você diz O que fica é o seu exemplo Repita comigo Palavras Compense Algumas pessoas Dica, mas o exemplo Arrasta a multidão Não tem coisa que você não fala para o seu filho Mas quando ele vê você praticando Ele começa a praticar Quem está indo Não vai chegar a entender para o meu filho fazer isso Mas a sua prática ele faz Se o filho vê o pai Batendo na mãe Ele cresce feliz Quando ele casar ele vai bater para mim Na esposa, na maturada Se a filha vê O pai A mãe está indo O pai Na esposa Vai querer estar aí A esposa Se o filho vê o pai Mentir Olha Chega alguém Encontrando alguma coisa Diga que o papai Foi trabalhar Amém o pessoal? A gente A fala Olha aí O senhor Não estou falando isso não Pessoal É a Bíblia Está vendo aí? Então Por isso que o povo sofre A família O povo assim se altera Vamos abrir mais a mente? Vamos lá A gente vai para o saquinho Se isso aqui não muda Nada vai com nada Vamos lá Romanos capítulo 12 Me ajude Romanos capítulo 12 Ajuda aí Eu aprendi a ganhar Perder Eu aprendi a subir Descendo Doer 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 Mas eu desci E cresci Te ouvindo Eu aprendi a ganhar Perder Eu aprendi a subir Descendo Doer Doer Mas eu desci De que cresci E cresci Que me ilumino Apareci E desapareci Meu poder De ter Na praqueles Agora não chega A gente até Depois eu estou chegando Para vocês Mas tem que abrir A mente Tem que abrir A mente Depois eu tenho que abrir Choque a voz E não o que importa é que eu sou o que importa é que eu sou o que importa é que eu sou o fim o que importa é que eu sou o que importa é que eu sou o que importa é que eu sou que eu sou o que ó se Deus é saúde eu sou o que ó se Deus é vitórias se Deus é corrente pra frente eu sou o que corrente pra frente esquecendo que das coisas calcíficas Maria para a frente já percebeu que o seu nariz é para frente? é para você ir para frente porque se o seu nariz fosse para trás mas ela não vira, a gente tem que andar para trás confusão, não é pessoal? ou então vai para trás, vai para trás não vai para trás, você vê que ele andou tanto para trás que ele acabou morrendo fecha os pulos se correta, ele vai te apercebar, apenas o nome de Jesus você já percebeu que o seu nariz é para frente? é para você ir para trás olha o seu nariz olha o seu nariz, olha o nariz olha onde é que é comparado? para frente onde é que é para os seus olhos? na frente do osso imagina o seu joia para trás da cabeça tem meio descapito ai você vai observar, você vai lendo isso mas seus olhos foram colocados na frente para poder dar para sempre e ele estica graças você está com o nariz o joia para trás da cabeça não funciona quer ler o livro? cadê o meu livro? olhe para frente esqueceram-me das coisas que para trás de mim prossigo consegue para o alto o alto é Jesus corrente para frente para o alto só vencer Deus quer ver você com cima e não? Deus quer ver você em cabeça Deus quer que você seja de cabeça Deus quer que você seja de cabeça de forma direta de cabeça Deus não tem medo você está tendo uma reta da vida conformeis com este quer dizer não se conforme com a vida do jeito que ela está a sua vida as vezes você se conforme com doença se conforme com doença se conforme com o salário se conforme com a sua família irmãos eu chamei aqui vocês para dar prena vida vocês recebem bolsa família o prena vida que eu vou dar para você é para vocês pagarem e recebem bolsa família porque aqui só tem rica e planar amém? ou você recolhe para você com um pobre bem lascado e assim você recolhe porque Deus não olha para você assim o saldo 25 é 527 eu amo a prosperidade do meu ser eu vim trazer vida e vida como? eu sou melhor para você não se confede em coisa pouca não abra 20 para receber a presença aqui gente pequena vai continuar pequeno vai jogar você só chega onde você enxerga se se enxerga pequeno vai ser pequeno se se enxerga saudável vai ser saudável se se enxerga que a vida cresce mas tem que abrir isso vamos lá e não nos conformeis com a tua vida mas ser mas ser te transformado pela renovação do vosso que? não, toda vitória começa aqui na mente Deus sabe a mente o pastor Télio o pessoal da sua família fala você fica fechando a mente na minha mente pessoal o meu prazer aqui veja olha pra mim é ver você chegar aqui e falar pastor agora no meu nome de Deus pastor você fica fechando grande olha só pastor me tornei vivo glória a Deus se abriu a Cristo pastor abriu a Cristo pastor abriu a Cristo com Deus assim para transformar a mente de Cristo através da Palavra e ver o resultado eu quero ver você dando resultado eu não quero que você venha pra cá só por uma aplicação de restribuição que não muda a sua vida eu não estou pregando eu estou dando treinamento pra você praticar se você perguntar para o Pelé Pelé como é que você venceu a forma que você jogou o que que ele vai dizer igreja? treinamento perguntar pros Agasas Agasas como é que você venceu a forma que você jogou o que que é? diz igreja e a gente vai fazer o que? treinamento se perguntar para o David como é que David venceu o golinho? treinamento 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 depois depois você Já te encontraram o poder para que esteja um dos? Eu não sei a minha igreja que ela está fazendo, mas não vou ser feito. Eu tenho que ver vocês tem. Eu fiz a rar pra você e deixei meu caras. Eu estou com um problema que eu estou falando, porque eu estou falando de um dos, que eu estou falando de um dos. Então, eu estou falando de um dos, eu estou falando de um dos. Se for para fazer cirurgia, pode esquecer que não pode. E realmente não é feio. Eu fiz oração para ela, tipo, manso. Vai para casa, você tem que terminar de curar. Agora, pratica o treinamento. Você sabe, pode treinamento para a mulher que tem gravidade. Agora, pratica. Um dia, dois dias, depois de semana. Vai praticando treinamento. Vai praticando, pratica o treinamento. Ela foi para casa, mas só pratica o treinamento. Os colegas, tem uma confusão, não foi treinamento. Pessoal, um dia ela chega aqui na igreja, sabe? Eu falava, não é para o treinamento mesmo. Quer dizer, eu ouviu, oi, mas para o treinamento. É da hora que chega aqui na igreja. Pessoal, já nasceu. Pessoal, já nasceu. Está grande, está caminhando aqui. Aí ele veio aqui, me abraçou, passou o tempo. Ele continuou a versão dos colegas. Olha só. Olha, eu fiquei super feliz. Imagina, eu cheguei a soltar da cambalhota aqui na igreja. Só que agora é minha vitória. Pastor, glória a Deus. Vem aqui, pastor. O que é, irmão? O que é? Pastor, pega essa chave e come aqui na porta. O que é, irmão? Pastor, não me arranha de rosto. O que é, pastor? A minha regruda. Qual é o carro dos seus sonhos? Qual é o carro? Você já veio pelo pé? Já veio, senhor? Você não vai ouvir, cara, senhor. Vamos lá para alta. Mas a poeta dos céus é o quê? É a fé. Eu uso a fé, Deus transforma a mim em minha vida. Ah, mas eu sou fortemente, eu vou ser ele. Você é filho de Deus. Se Deus é rico, você é rico. Abra a mente, gente. Abra a mente, pessoal. Se ficar sorrindo com o pó do pó, vai ser resto da vida. Se ficar olhando doente, vai pro médico, 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 vai pro médico. Quem dos médicos é Deus? Tem gente chegou aqui com câncer nessa igreja. A gente pegou a palavra e fez uma só acredita. O médico disse que essa onda é medita. A mais de 15 anos ele subiu. O médico disse que ele fez a cirurgia. Não, o que fez a cirurgia foi o senhor? o câncer na cama e o anarelo e o anarelo de um lado o advogado disse que você perdeu essa causa Deus fala que ele já deu a vitória para você nessa causa o maior advogado é Jesus amém o advogado é Jesus, você não perdeu nada olha o que não está falando, você não perdeu nada de galera ele me chamou foi mudar o lugar a minha vida de uma forma soberana agora eu pergunto a cidade meu Deus tem que lutar, quem quer aventura é bem ninguém é pregado de amanhã não serão doze dias começa amanhã vai ser vitória, você vai contar para um ano de vitória vamos lá e não nos conformeis com esse mundo mas seja transformado pela renovação da sua mente e o entendimento para que esse perfeite olha aí a boa e o que? que ajuda agradável e o que mais? perfeita vontade de quem? perfeita qual é a vontade de Deus para a sua vida? a pessoa está doente qual é a vontade de Deus para a sua vida? saúde a pessoa chega aqui na igreja e pode não é a vontade de Deus para a vida dela? fiqueza prosperidade é a direção do doço normal não é doçosa normal é doço cheio mas se se acostumou com o tem doço vazio aí você acostuma com o derrota se acostuma com o dor só para mostrar o que ele é Deus na sua vida amém pessoal? diga graças a Deus normal o teu casamento está com contenda traição do tempo normal o casamento está bem diga graças a Deus normal é bater na mulher no esposo normal é abraçar beijar amar respeitar porque no dia que ela vem que tu está aí com a igreja quem vai me dar não a rapariguinha não me dá não avante a aula quem vai me dar é quem? é a esposa para que você tenha o que você tem com o que vocês tem para que você estragar agora uma filha de que eu não tenho nem um bloco para levantar a cara de vocês abre o olho abre o olho respeita a tua mulher respeita a tua mulher no dia da luta quem vai estar do teu lado é tua esposa é tua esposa zero ruim abraça o seu filho e a sua filha é melhor se você abraçar pai não é abraçado que eu não vai ficar a prostituta homossexual abraça o seu filho ah mas já está abrindo eu não abraço não abraço se você não abraçar seu filho não vai abraçar se você não abraçar sua mulher o Ricardo não vai abraçar se não abraçar sua esposa que ele quer estar ali na esposa cuidado vamos Jesus abrindo isso é entendimento amém pessoal entendimento melhor se abraçar as vezes chega junto olha aqui abra a mente e não seja reformado com esse mundo mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento para que ele se perguntei a boa agradável perfeita perfeita a vontade de Deus quem tem que diga graça para não restar tudo que Deus te chamou aqui hoje para a vitória que você vai ser daqui na corrente para frente abra sua vida em Isaías Isaías capítulo de 1 a gente leu muito né o novo o novo o novo vamos agora para Isaías Glória a Deus Deus está fazendo coisa grande para chorar para chorar veja quando a vez se faleceu se você tem um Deus que cuidar de você eu jamais esquecer quem sabe quem sabe que você tem um Deus e mandou lhe dizer que ele está muito e pra de onde você vê você chegou Isaías capítulo lembrar de todos os livramentos que livrou você nem era pra você estar aqui nessa bíblia hoje nem era pra você mas nem quando de você deve matar morro de corrente esse aí ele falou pra você levanta a mão levanta a mão e ele te ama Deus não pode dizer Deus não vai acontecer que tudo que tudo já passou vamos lá pessoal Isaías Isaías capítulo de número 1 versículo de número 19 olha o que diz aí a banda está ligada aqui a gente seguindo aqui olha o que diz versículo de 9 se quiseres não é uma obrigação lembra que eu falei não é uma obrigação é se você quiser você não é obrigado ninguém é obrigado a ser feliz ninguém é obrigado a ter saúde ninguém é obrigado a ter jovem ninguém é obrigado a ser feliz na vida ninguém é obrigado ninguém é obrigado a aceitar Jesus aqui ninguém é obrigado ninguém é obrigado a dar disso que a oferta ninguém é obrigado Mas a Bíblia fala O que é que a Bíblia fala? O versículo 19 Se quiseres E obedeceres Quer dizer, praticar o treinamento Comereis Do melhor Ou do pior? Melhor do que? Dessa terra Se Deus falou que vai comer do melhor Vamos praticar o treinamento e obedecer É porque se não Praticar o treinamento Porque quem pratica o treinamento Comere o melhor Mas quem não pratica o treinamento vai comer o que? Está vendo? Porque muita gente conhece o como que o diabo abassou Mas o diabo abassou em 2021 Por que? Porque não praticam o treinamento Se não praticar, por mais que pertença a igreja Que igreja não salva ninguém Flávia de igreja não salva ninguém Na igreja da graça sempre é No sábado Eu sou de Jesus Eu sou de Jesus Pra que de igreja Simbrenha universal Não salva ninguém não Eu sou de Cristo Algo dizia Eu sou de Paulo Eu sou de Apóstolo Aí Paulo falou assim Melhor é ser de Cristo Que sou de Paulo Que sou de Apóstolo Que nada Sou de Jesus Cristo Olha para o irmão que está sábado Eu sou de Jesus Eu pertenço também não a religião Eu pertenço a Jesus Amém pessoal? Quem quer dizer que a graça Se a gente tem mente aberta Pensa assim Entendeu? Olha o que diz aqui E diz mais assim Se quiseres E obedeceres Quer dizer Praticar o treinamento Comereis Do melhor Dessa vida Mas se recusares E fossem rebeldes Sereis devorados A espada Porque a boca do Senhor O diz Está vendo irmãos? Vamos ler isso aqui de novo Mas se recusares E fossem rebeldes Em obedecer a Deus Sereis devorados A espada Quer dizer a morte Você está vendo Porque tem muito crente Que morre Ou foi ali morrer Ou Tadinho dele Tadinho nada Salado do pecado é o que? É morte Fica roubando os outros É que você vê Uma hora a polícia mata você Ou o cidadão mata você Salado do pecado é bom Pratico o que é certo Quem tem que diga graças a Deus Fica chorando o pau Para ver se acontece com você Você vai morrer Ou é verdade Fica tomando cachaça O seu bebê não faz Fudir Vai estourar Cirrose Estetose Hepática Há quatro anos atrás Eu perdi um irmão meu Há quatro anos atrás A gente falava O cara vai desligar Tomando-se a onda Não sei o que A vida vinha A pavada de beber Eu vou morrer de sede Como se eu tivesse Bebendo Acordava de mesa Tremei para tomar cachaça Era cachaça Usava droga Até onde começou a vomitar Sendo Começou a vomitar Aí o barco perfeito Usava droga Aí começou a se tratar Mas mesmo assim Foi para Recife Três anos daqui Acabou morrendo na Recife Mas só que eu não perdi Meu irmão meu Eu fui lá Eu fui lá Eu acabei de cair E aceitou Jesus Muito forte Mas era para estar vivo aqui Morreu com um parê E está no cara da cachaça Você que está aqui Você já cabeçou Você já cabeçou Aceita Jesus Pratica a palavra Seja fiel de você A minha família Sabe aqui hoje Atrasta Você está no salário Atrasta Perdoa Eu também te perdoa Pratica a palavra Pratica a palavra Você pode morrer Hoje Você pode morrer amanhã Tem um clitato chave Para morrer Para morrer basta o que? Basta ter a perda Tem gente nova morrendo Daí parte morre Nota O que vai Mas não é muito bom Morre Cuidado Se alguém diz Tipo A minha hora de morrer aqui Eu vou morrer Glória a Deus Sabe por quê? Eu sei Em que minha vida Eu sei que minha vida Está colocada Nas mãos de Deus A qualquer momento Eu estou aqui disposto A ver meu Senhor Passe a passe Sem medo Eu sei o que eu fiz O que eu faço Amém pessoal? Sei como é que está A minha vida diante de Deus Não tem medo de morrer Quem serve a Deus Não tem medo de morrer Se você está aqui na igreja Tem medo de morrer Porque você ainda não aplica O que a gente vai Não está servindo a Deus No dia que você serve a Deus Você perde o medo de morrer Antigamente eu não podia ver o velório Não entrava em uma casa Com o livro Deu-me o livro Hoje Com Jesus Cristo Eu vou lá no velório Bota a vida ali E os pés do livro Aí vem Pega a sua vida de Jesus Enquanto tem medo Teve um dia Que estava fazendo o velório Assim já no cemitério Cheguei no cemitério Comecei a pegar Gente Abre os olhos Para Jesus Que depois Você entra na sequitura Ele pulei lá E entra na sequitura Aí o pessoal Ficou me ouvindo Lá disse Que eu aqui O pessoal Está vendo gente? Aí o pessoal Passa o pastor Só da realidade Contra naquilo a Isaías Versículo 20 Mas se recordados Que for Desenvolvidos Sereis Desenvolvidos Porque A boca do Senhor Diz Para a gente finalizar Essa mensagem Olha o que Deus tem para você Tudo de boca Primeira Terceira Terceira carta De João Abre lá Apocalipse Apojuras Vem voltando Você vai chegar Na terceira carta De João Capítulo 1 Só tem um capítulo só Abre lá Apocalipse É o último livro Da Bíblia Vem voltando Isso Passa por Judas Terceira carta De João Capítulo De Número 1 Já terminei A palavra De João E me É a termina O treinamento É por muito falar Que seremos ouvido Vamos lá Terceira carta De João Capítulo 1 Versículo De número 2 Ajuda aí Adoradores Ajuda para a glória De Deus Missionários Já separou Tudo Sem parado De Ele Glória a Deus Amém Vou entregar O bênção Para você Daqui a pouquinho Amém Separou De Ele Direito Amém Fica ligado Depois da Não Missionária Glória a Deus Amém Július Essa atenção Que eu falo É para vocês Terceira carta De João Capítulo 1 Versículo 2 Está assim Vamos ler Todo mundo De outro Amados O que? Desejo Que eu desejo Que eu desejo Que você vá Bem Aí você Fala Quem já ouviu Alguém Falar isso Aqui Minha vida Não presta Está tudo Errado Casamento Saúde Minha vida Não presta Não tem gente Que fala isso Quem já ouviu Alguém falar isso Minha vida Não presta Não Não é a vida Que não presta É a sua cabeça Que não presta É a sua cabeça Que está ruim Você tem entendimento Pechado A pessoa que tem entendimento Pechado Ela sofre A pessoa que não tem a mente aberta, atrasada, ela só vive carregando pelo resto da vida. É peso de mercado, é peso de trabalho pesado. Só pega o trabalho pesado, fica com problema de coluna, fica lá. Quando eu tava um homossexual ali no meio, aquela vida eu tô homossexual, eu só fui derrotado. Aí, diabo em cima da minha cara, diabo em cima da minha cara. Aquela confusão, derrota. Quando a cerveja não sai, sai das costas, comecei a dar uma coisa. Quando tava uma homossexual ali naquela virada. Aí quando a cerveja não, Jesus lhe ficou aberto. Fala com o macho, com o macho, com o macho. Quem tem que te dar graças a mim? Eu levava o peço. Mas Jesus disse, eu quero que você vá ver, quero essa vida que você vá. Aí ele fala aqui ó. Amar dos desejos que te vá bem. Em todos? Em todos? Em todos? E que tem o que? Saúde. Preste atenção que você tá ouvindo. Eu tô te falando ó. Amar dos desejos que te vá bem. Em uma, em duas, três coisas. Assim? É uma, duas, três coisas? Em tudo? Saúde, casamento, vida financeira, espiritual. Tudo. Tudo. Sempre que tem dentro. Tem um saquinho que tem. Olha aí ó. E que tem o que? Não dá. Vai nessas conversas que tem que derrotar. Se Deus quiser... É a saúde que vá bem todas as coisas. Aí ó. Assim como vai ver o que é a dor? A tua alma. Fala com essa conversa que tá entendendo. Tá? Se Deus quer. Não existe isso aqui. Deus quer. Olha a pergunta só. Diga. Deus quer. Se Deus quer, você não quer. Você não quer obedecer a palavra. É pra mentirar. Não pratica, não é mesmo? Vai pra frente. E aqui a palavra é corrente. Vai. Quem não obedece, vai pra gente. Quem não obedece, vai pra gente. Quem não faz. Quem vai pra escola, estuda, pratica, treinado. Tira dez. Quem não estuda, é reprovado. É assim na igreja. Quem vem pra igreja. Quem não pratica, tira dez na vida. Quem vem pra igreja, só fica ouvindo. Só vai ver os outros cantando bem. Se você não tá chamando dele. Vê os outros cantando bem. Você não pratica. Olha aí. Gente, deixa eu finalizar aqui com vocês aqui. Com a parábola. Olha aqui pra mim. Um dia. O urso e o louco foram cascados. Aí a raposa chegou com ele. O urso era maior, ele queria comer mais. Aí o louco falou. Rapaz. Já tá dividido. Eu peguei e você pegou. A raposa pegou. Já tá dividido. Ah, meu amigo. O urso não gosta não. O urso deu de barco. Foi pra cima. Matou o louco e pegou. E ainda pegou. Pegou. Aí o urso pegou. Pegou. O urso deu. E olhou pra raposa. Ok? Não é que a gente vai limitar esse negócio aqui. Aí a raposa pegou. E olhou pro urso. O urso disse assim. Rapaz. Vou te falar a verdade. Nem de coelho eu gosto. Pode pegar o meu. Você entendeu a missão? Você entendeu ainda? O que que eu quero falar pra vocês? Tem gente que só aprende com o quebra a cara. Tem gente que nem quebra a cara aprende. E tem gente que aprende com o erro dos outros. Aí a raposa ia sair dentro dos mares. Aí o urso falou. É raposa. Ela olhou pra trás. Quem me deu essa sabedoria. Esse entendimento todo. Ela falou. O urso que tá dentro da sua barriga. Assim eu aprendi. Você entendeu? Aprenda com o erro dos outros. Vai dizer que a palavra. É só aprendi com o meu irmão. Tomou o cachaça e estou louvindo. Então eu não vou tomar mais a chance. Acabou. Entendeu? 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 Meu irmão vai entrar. Meu pai. 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 O que é que é que é o meu irmão? Amém. Quem quer falar o Dílam em mim? Amém. Estou na graça para Deus. Uma aplaus ideia de Deus que vem o Senhor.